Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Eliane Ribeiro Lázaro, aqui do canal da Escola para o Campo. E o objetivo aqui do nosso canal é sempre trazer dicas, ideias, experiências e coisas práticas para ajudar e também facilitar a vida do homem e da mulher do campo. E também de quem quer sair da cidade e vir para o campo e entrar na pecuária, inclusive. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vim falar sobre a parte da recria de bezerros, que é uma possibilidade muito interessante, inclusive até para quem está começando. E também trazer várias dicas para quem já está no ramo, porque a gente aprende todos os dias. Ah, eu sou prova viva disso, tá? Inclusive, tudo que eu trago aqui para vocês, eu pesquisei muito e também apliquei e aplico aqui na minha propriedade. Sempre tem algo que eu posso fazer para melhorar e isso serve para todos os campos da nossa vida, né, pessoal? Bom, vamos lá. A recria de bezerros. É onde você elimina uma parte do ciclo. Você vai focar somente na recria e na venda. Você vai pular a cria e vai pular também o abate. De acordo com cada região, pessoal, você, o produtor, o pecuarista, ele vai analisar o mercado para ver qual que é a procura, qual que é a demanda. E ainda você vai conseguir ter o maior giro de animais, conseguindo vender em menor tempo. E isso pode até compensar o menor resultado por animal, tá? Se você comparar com o sistema de recria e engorda completo, tá, pessoal? Então, ele se torna bem vantajoso. Você consegue ter mais lucro em menos tempo. Eu vou passar para vocês aqui seis vantagens nesse sistema. Mas, antes disso, eu quero que vocês me ajudem também. Dê um joinha nesse vídeo e também clique aqui em inscreva-se para ajudar o nosso canal a crescer e eu poder sempre estar trazendo mais dicas, novidades para vocês. Beleza, pessoal? Ah, e também digam aqui nos comentários o que vocês estão achando. Se vocês querem mais algo sobre esse conteúdo, sobre outro conteúdo, vocês que mandam. Beleza, pessoal? Então, vamos lá aos pontos. Primeiro ponto. A venda é rápida em comparação ao ciclo inteiro. O ciclo completo de recria e engorda pasto começa com o animal desmamado e ele termina com o abate, tá? Nesse período, o animal precisa de um ganho de peso de cerca de 330 quilos, tá? Agora, quando você faz uma especialização em recria, você fica somente com aquela parte, você não vai formar, fazer o acabamento para o abate, tá? Você vai vender para outra pessoa, que outra pessoa faça isso. Você vai reduzir o período, você vai reduzir a quantidade também que esse animal tem que engordar. Então, você precisa ganhar apenas uns 200 quilos, que seja, claro, gente, que esses valores oscilam, tá, pessoal? Dessa forma, você consegue girar até duas vezes mais animais na tua propriedade. Se comparar com o sistema completo até finalizar com o abate, tá, pessoal? E depois, somando a isso, ainda você consegue ter outra vantagem, que é o segundo ponto. O animal em recria com peso de cerca de 270 quilos, ele é 30% mais eficiente em converter pasto em carcaça, em relação a um animal lá que seja de 450 quilos, tá? Então, assim, você consegue ganhar mais rápido e vender antes. Ah, pessoal, ajuda muito. Terceiro ponto, aumento de cabeças por hectare. Geralmente, pessoal, o animal, ele tem um consumo diário de cerca de 2,5% do seu peso vivo de forragem. Dessa forma, com o rebanho mais leve, o sistema de recria, ele pode suportar até em torno de 28% a mais de animais numa mesma área, em comparação ao que suportaria no sistema de recria e engorda a pasto até finalizar, tá? Assim, você consegue aumentar ainda mais o volume de animais que você está trabalhando ali na sua propriedade, pessoal. Vamos lá ao quarto ponto. Manejo na seca. Você consegue até se programar. Você faz a diminuição da quantidade de animais nas pastagens quando a forragem está seca e tem pouca oferta. Mas, também, a ideia é que se trabalhe o desempenho do animal para que esse esteja com o peso ideal. O animal para ser vendido, tá? Nesse período, você acaba ganhando, tá? Nesse período da seca. Você vende o animal nesse período. Ou, também, caso você tenha uma oferta de alimento, o que você faz? Isso também ajuda a aumentar a capacidade no período das águas, tá, pessoal? Então, vamos lá nesse outro ponto, que seria a hora certa de comprar. Aproveitar a oportunidade para comprar essa reposição, tá? Que pode ser realizada nesse período, nesse período seco. Caso você tenha um estoque de forragem disponível. Por isso que eu sempre digo, pessoal, o principal é o alimento. Se você tem comida, você tem tudo. É nesse ponto que a gente entra com o nosso capiaçu. É o meu queridinho, né? Por exemplo, se a gente está no período da seca, mas você tem um estoque de comida, seja silagem, seja para dar fresco o alimento, você consegue passar esse período. Em vez de diminuir o teu rebanho, em vez de vender, você compra. Aí a diferença. Então, você consegue ter um maior lucro ainda, com certeza. Se você compra bem, você vende bem. É aí que a gente já entra com outro ponto importante. Comprar bem. É, pessoal, a compra da reposição não está barata. De verdade, eu comprei esses dias e realmente não foi barata. Mas sempre tem alguém que está precisando vender, que está sem pasto, que está sem comida. Por um ou outro motivo. E o ideal é você tentar esperar o momento certo. Sempre aparece, gente, é só ter paciência. Eu sei que isso é difícil, pessoal. Inclusive, eu, é difícil ter paciência. Sexto ponto. Foco na atividade, pessoal. Por último, mas não menos importante. Quanto mais você tem foco e domínio sobre uma atividade, por isso que é importante você estar estudando e pesquisando sempre, maior facilidade de se organizar e saber administrar e gerir a tua propriedade ou o que você faz. Bom, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo. E no próximo vídeo eu vou falar para vocês também das vantagens e desvantagens de criar fêmea ou macho. Vou passar as diferenças de cada um para vocês analisarem o que é melhor ou não para vocês. Não tem como eu falar valores exatos porque vai depender também da realidade de cada um. O Brasil, ele é enorme, tem várias regiões, climas diferentes, pastagens diferentes. Cada um tem a sua pastagem específica ou um clima diferente. Mas é você que vai focar na sua, ou que você tem à disposição, na sua propriedade e procurar melhorar também para poder aumentar os seus ganhos, poder viver no campo, viver da pecuária. Esse é o objetivo, pessoal, é ajudar vocês a viverem e a produzirem no campo. Você precisa fazer o seu melhor nas condições que você tem e dar certo, sim. Basta ter força de vontade, se organizar e foco na meta, que a coisa anda. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Sempre tem algo que a gente pode tirar, pode utilizar. Qualquer coisa, eu estou à disposição, deixem aqui nos comentários, tá? Qualquer dúvida, sugestão de vídeo também, algo que vocês queiram aprender, queiram discutir, falem que eu vou pesquisar, vou trazer para vocês. Ou é algo até, às vezes, que eu já faço aqui na minha propriedade. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e fiquem com Deus. Ai, pessoal, eu preciso pedir também um favor para vocês, tá? Quem está gostando, às vezes está visualizando, mas não está inscrito, se inscreve no canal. E também, manda esses vídeos nos grupos de WhatsApp. Manda esses vídeos para os amigos de vocês, tá? O objetivo é esse, é divulgar. Tudo que a gente compartilha, cresce, tá? Então, eu agradeço muito se vocês fizerem isso também, tá, pessoal? Valeu, de verdade. E aí E aí